Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei, o meu que foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela lacoste 14, 15 anos, foram corre pra mim ter, só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingo é uma mesa monto Mas é claro, é que ela gosta do azante Hoje ele geme, tá com as puras, só traçante É que ela é muito safadinha, para, nunca quer ser minha Eu tô aqui, cê vai pra onde? E hoje eu não espero Só tá com marcha, vivo muito sem regresso Jacaré da França, branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha, vivo muito sem regresso Jacaré da França, branca É a polo do preto no certo Desflip de rachim, no pulso bulova Lenda tipo nova, Djokovic Velho na minha cara, com o olhar de tara Baby, quer se divertir? Já cheguei com dois pés na porta Vamos direto ao que importa Sempre frio e calculista Vários fascistas Vermes sugam o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Peixão, maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompido perdido se acha Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real, posa não, que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramos o game, ou de Ligemê Rugal Hoje é dia de baile, nós seguimos o protocolo Vou de pisante da Nike e Jacaré na Polo Tamo bagunçando e roletando pelos territórios Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pego a moto Então saco os torpedão e põe pra acelerar Sabem que nós é o dom, então tem que respeitar Joga localização, vou pros lados de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de Polari, Bulgari, Polo Branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Vou de Polari, Bulgari, Polo Branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Na balada sobrou e pente grama de haxite É sempre fogo nos assista e muita fé no pai Onde a cara e admite se rolar um pix O cara senta, se transforma e não quer para mais Tô de Polo Branca Que chega a espantar Muda o flow Impostou Do seu nariz pra não chegar Hipócritas Que toque da Ou de Ligia Amê Conquistando o Grammy Entrar que decolar Eu sei que é ruim a escola Sempre sonhei Tem as novas que te da hora Me imaginei Com belas gatas e várias cordas Mas eu sei bem Quem só sonha e não acorda Nada não tem Claro você não se recorda Mas eu lembrei Na antiga não dava bola E hoje cê vem Falar que o sonho flow tá foda Impressionante as voltas que o mundo dá Sou favela Vou marola Calem a boca dos loucos Vai no modo esporte Põe pra acelerar Forte, forte Porém tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte Usão virou GLC pros maloca transporte Entre ida, cicatriz e vida Vai que eu tomar bala tamo curtindo a vida Põe Ju Depresto neste lago Mafo Com a estabacada Solos Contraste do preto igual a polo branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas querem o sobrenome do trem Nietzsche 3 Quer tá do lado no conforto da bunda Nunca aprende a dividir Bandido não namora Essa gata que a pota Lá é o cheiro e o amassou Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem entrou Coração vai blindado no jacaré da França Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem entrou Coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem sem portão Lembro daqueles que eslovaram e me disseram não Superação dos menor que toca os trepto Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta quem nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixando a mulher Aconselhando os menores e não pegando a pistola Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar se tripar A maldade nos odeia tem que vigiar Tem lobo em pele de ovelha querendo colar A picadilha mudou tô contando demais Tem as gama de luxo e as aves vorais Tem GM ou de lã pra elas na pala Bem cheiroso de polo assim não te atrai A picadilha mudou tô contando demais Tem as gama de luxo e as aves vorais Tem GM ou de lã pra elas na pala Bem cheiroso de polo assim não te atrai Fiquei desmerecer da risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que tá o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do Big Brother Com o cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente, cor de nome do homem Piranhada na minha de moto, insinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some Quem bota quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline pro amor Esca que cachasse mulher, vivendo macete Causando suzuzu e a tropa do bololô Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Sou menazinho, mas não tenho entendimento Que o errado é errado Certo é o certo e Deus é inexplicável Em meio a escuridão, ele estendeu a sua mão Cê nada louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência claro te intimida Mata firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fonte, se hoje eu vou de polo Que é branca, fit da França Outfit foda que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terra, tropa, contrata vai sacar vinte mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas tudo que eu passei Nunca imaginei Não sei se eu vou de polo branca não Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho, cortadinho Pra fora o cordão Tá capugando atrás da orelha de ver nós vivão Vou de esposa a vistão Nós bota a marra mais com o pé no chão Se nós tá furgando agora Imagina no reveillon Amiga, fica à vontade Hoje cê tá com os porradão Mas bagulho se manda embora Deixa vindo um branca não Ô Zé Com muita fé no que eu escrevo Um dia me aprumo Taca no macho atrás de macho Estilo vagabundo Sempre ligado com quem trama contra nós Se o mundo é feroz Eu vou ser bem mais feroz que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar bem ninguém não Mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro quando era zero opção Sem faca e queijo na mão Só cola se for na maciota Dinheiro compra postura sai de quem quer beber Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu ninguém vai sonhar ele pra você Cê nunca vai saber se você nunca até tá Muita macha não mudou Cheiroso e posturadão Tipo a no branca A postura dela é naquiar E o Zé Povin Taca a língua pegando fogo À medida que a tropa avançar Versátil, ágil, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não soltário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário só achou hit placado Quando sua opinião for pix Aí cê me manda Eu vivo minha realidade e não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga minha dama mas não suja de batom Minha bola brega Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes linda da hoje eu conquistei E a navona que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá ocupando na favela Pra minha velha Minha alma é uma gigante Piscina, hidromassagem e vários dias mais Orgulhosa me ver estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim velha e nada Conforto pra mim é goma estruturado É um pingueleta, minha nota didata Não mudo por hype Imagina o levado Igual em choro eu aguento porrada Menor já teve a mente fechada Mas bê pra chave tem a mente em meu nome Vem bá de ô pê 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 Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? 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 Vem tô respeita, vagabura Vem bá de ô pê